Música Toda era frum, frum, toda era frum, toda era frum, frum, toda era frum, frum, frum Em Angola o final é assim, cheque, em Angola o final é assim Pra você bater, pra você estudar, tem que ter padrinho, tem que ter padrinho, cheque Nessa vida já vi muita coisa, nessa vida já vi muita coisa, cheque Já vi psicoperna, já vi psico-mão, cheque Pra me trazer psico-rapo, pra me trazer psico-rapo, cheque Vou passar na China, vou passar na China, vou passar buscati-tiriri-tiriri-tiriri-curubá Tchê, 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 toque de modelo, toque de modelo Todo mundo é gringo, todo mundo é gringo, cheque Vamo adossar os animale, vamo adossar os animale, cheque Macaco, cabrito, galinha, girafa, cavalandonia Tchê, 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 carrega-lha DJ, carrega-lha DJ, carrega-lha DJ, carrega-lha DJ Tchê, tchê, tchê-lha DJ, carrega-lha 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 DJ, carrega-l dar uma dica, responde na merengue, responde na monengue, carne com gindungo esse vai para aquela gente, chefe que renda o tipo adeço, isso tem que ter feitiço que te vai do poste, chefe, que te abia, chefe descapa, bravo distraga no doubt I do it